Fanta, Fred no peito, arrumou bonito, sobrou de fora, gol do Brasil, numa troca de passes, uma jogada bonita, aplauso do torcedor Fernando Dedei, não pegou tão bem na bola, mas o suficiente para tirar do Portales, olha só o Fred no peito, Fernando Dedei Tatinha fez a parede, passou o Sidney, tem chance, cortou para bater, pé esquerdo, gol do Brasil, para a festa do torcedor, aplauso ali dos jogadores do banco de reservas, entre eles o bom Sidney, fez o corte, bateu de pé esquerdo, foi lá no cantinho, imagina a ansiedade pelo centésimo, correu para a bola, pé direito Gol do Brasil, Bruno Xavier, é o centésimo com a camisa da seleção brasileira, ele vai, cumprimenta os companheiros do banco, veja mais uma vez a cobrança do Bruno Xavier Chutou ali, meio mascadinho, mas foi eficiente E na saída o gol da Bolívia, o gol da Bolívia do Pedro, na saída de bola, a Bolívia teve uma grande oportunidade, foi a primeira grande defesa Vai carregando na embaixadinha, levando o Brasil à frente Fernando Dedei, bateu cruzado Gol do Brasil Com muita tranquilidade saiu o Fernando Dedei, fez a tabela, bateu cruzado Aproveitou o Brasil com um jogador a mais É, esse é o futebol ali, né, o Daniel Zidane e o Dedei A Anderson está de volta ali no jogo também, o Sidney e o Chaves, correu para a bola, pé direito Gol da Bolívia Essa não deu para o Leandro Fanta Pegou muito bem Veja, tirando, bola foi no ângulo E aí o Zapata, na cobrança, pé direito Gol da Bolívia Zapata Bolívia entrando no jogo, Bolívia entrando no jogo Datinha, correu para a bola, pé direito Gol Datinha Do Brasil Que alegria do torcedor pernambucano Abre o sorriso Que pancada, hein Aí o Brasil prendeu essa bola E girando Valorizar esse último minuto Gabriel Gol Laço de Gabriel Que bola pegou Macanhota Merece Merece os aplausos O Gabriel Lindo chute de fora Nem viu a cor da bola o Portales Olha de onde veio Desperdiçou um pênalti ainda no segundo tempo Veja aí o posicionamento do Portales Bruno Xavier Correu para a bola, pé direito Gol Do Brasil Bruno Xavier Bateu com uma vontade danada essa bola Sem chance O Portales, sem chance Olha o Gabriel Gabriel levou Bateu de pé direito Gol Do Brasil O Gabriel É o segundo dele no jogo Pé direito, né De pé direito, não é França Venceram uma vez cada Os franceses, inclusive, conquistaram a primeira edição do torneio Com a chancela Da FIFA em 2005 E aí tem mais um gol do Bruno Xavier Alexandre Soares Alexandre Soares agora mais tranquilo O Brasil acha o caminho do gol Ali o Benjamin em primeiro plano Auxiliar técnico do Alexandre Soares A festa brasileira Fechou a bola Correu Esperou o momento da finalização Bruno Xavier, Robertinho Correto Banco do Brasil feliz E é isso que importa O Brasil jogou muito bem esse jogo Anderson Colocou essa bola no fundo Olha o toque de cabeça Gol Do Brasil Fred Mudou a cobrança Seleção brasileira O Anderson fez uma assistência Pro Fred De cabeça Contou ali com o Morrinho, né Contou com o Morrinho Veja aí a festa do torcedor Pernambucano Veja a jogada toda Mais uma vez Quando o Portales saiu E aí a bola vai Mas é na areia, né Sidney Tenta colocar essa bola no alto Tabela o Brasil Sidney Gol Do Brasil Sidney Esse quarteto entrou muito bem Nesse final de período Fazendo boas jogadas Marcando bem E como você falou Leandro Pionta Tá muito bem na partida Tá